Vocês estão ligados que o Brasil perdeu as 5 últimas Copas do Mundo? Depois de conquistar o Penta em 2002, diante da Alemanha, o Brasil perdeu em 2006 para a seleção francesa nas quartas. E daí também nas quartas, 2010 para a Holanda, 2014, vocês sabem né, 7x1, 2018 perdemos para a Bélgica e 2022 para a seleção croata. Há um tempinho atrás eu trouxe um experimento fazendo mata-mata, um chaveamento para jogar literalmente contra todas essas seleções, para tentar ganhar de todas e conquistar uma Copa do Mundo de forma aí bem interessante. Vocês acharam muito maneiro e é por isso que hoje eu estou trazendo novamente, porém totalmente diferente. Naquela ocasião jogamos com a seleção de 2022, agora dessa vez a cada fase do chaveamento será com a seleção daquela época. 2006 a seleção de 2006 no PES 2007, 2010 a seleção de 2010 no PES 2011 que é lançado sempre um ano atrás né, então 2010 vai ter a convocação certinha e por aí vai. Agora eu quero saber, será que a gente vai ganhar dessa vez? Será que a gente ganha das 5 seleções que nos eliminaram nas últimas Copas idênticas e conquistamos o Hexa? Eu não sei, vamos ver hoje nesse vídeo. Já destonei o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e por aí vai. Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí também no YouTube. Cara, e o que doeu demais nessa Copa mano, que o Brasil já tinha perdido a final de 98 pros caras véi. Aí 2006 foi no lance onde o Roberto Carlos foi muito criticado, porque tava ajeitando a meia e veio o cruzamento, ele poderia tá marcando o tia Henri Henri, não marcou, o Henri saiu livre e só escorou pro fundo da rede. Cara, foi dolorido demais, eu me lembro direitinho e eu sofri com isso véi, mas hoje não França. Hoje 6 vão tomar na tampa, a gente vai ganhar. Adriano, Ronaldo, 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 Fenômeno, o Barthez defendeu, o Adriano tenta. Ah mano, por que não empurrar a X pra rede? Volta aí no Fenômeno de novo. Tem o bruxo, passou, pediu, tocou, que bola pro Adriano, Imperador, mete na rede PES 2007. Era um update do PES 2006, cara, então é um dos melhores PES da história que a Konami já fez. E era muito divertida essa gameplay, cara. A mobilidade dos jogadores era assombrosa. Tem bola do Didico, tocou pro Fenômeno. Vem Brasil de novo, ó, trabalhando no capricho. Aí o Cafu, já encarou, mete o fight, véi, mete o fight, Cafu. Adiantou, mas não deu pra chegar. Lúcio, tentou, Zé Roberto, escorou, vai lá o bruxo, dele pro Didico, dele pro Didico. Soltou a pedrada de canhota. E passou perto, ó. Se liga, Adriano e essa canhota, véi, vou te falar. Vamos lá, Ronaldinho, ó, já passou. Bilisca lá na frente. R2 pra adiantar essa bola com pressão. Marcação em cima. Não, pai. Aí não dá pra passar, não. A França tá chegando, tentativa de passe. O Lúcio já domina. Bica ela pra frente. O primeiro tempo acabou. E se liga aí nos gráficos. Jogadores da França, por enquanto, assustados. Tá aí o danado, os dois danados, cara. Zidane jogou muita bola naquele jogo. E o Thienry fez o gol. Tem cruzamento ali. Juan não pega. E olha quem empata o jogo. Thienry, Henri de cabeça. E véi, se a gente for passando de fase, a gente vai jogando com as novas seleções. Mas vai ser a seleção que o jogo, o PES, vai ter, né? Talvez vai ter jogador que não foi convocado e que vai tá lá no time. Zidane e Henri marcando. Fenômeno volta. O Fenômeno, inclusive, véi, tomou um chapéu do cara, né? Opa, olha a pedrada do Adriano. O Zidane meteu um chapelaço no Ronaldo naquele jogo. E foi realmente, mano, de muita classe. Temos aí o escanteio. O Ronaldinho já mete ela pro Adriano. O Didico vai de cabeça. Mas não pega. Domina. Toca no Didico. Dele pro Bruxo. Agora, vira e chuta. Vira e chuta. Limpou. Bonito. Bateu. Golaço. É PS2, meu irmão. Aquele gol clássico da viradinha. E o chute certeiro. Seleção brasileira, todo mundo aí com face. Praticamente todo mundo. Olha aí o Bruxo. O giro. E aquele, mano, aquele chutinho que o goleiro não pega mais, não pega nunca. Tá chegando ali o Zidane. Metemos um carrinho arriscado, hein. O juiz poderia ter dado o pênalti, mas ele nos ajudou. Tá acabando o jogo em 40 minutos, rapaziada. Por enquanto a gente vai conseguindo a vaga pras oitavas. E tem bola, ganha. Cafu dominou. Já enfeitou. Nada, cara. É só jogada de categoria de boa. Sem forçar nem nada. Vai acabar o jogo. Aí o Didico. Aquela. Aquela. Aquela de ganhota. Tava mal ajeitado aí com o corpo. Mas a gente chutou, né. E vai acabar. Chutou pra frente. Roberto Carlos tenta. Ronaldinho pega. Vai acabar não, seu juiz. Fim de papo. A seleção de 2006, então, cara. Fez o seu papel. Conseguiu classificar o Brasil aí pras oitavas de final. Agora, vamos lá com a seleção da Copa de 2010. Tentar ganhar da Bélgica, que nos eliminou. Aliás, a Bélgica não, né. A Holanda. Tá então, hein, mano. Vários jogadores que jogaram a de 2006 estão aqui na de 2010 contra a Holanda. Só um detalhe que realmente o Ronaldinho Gaúcho não foi convocado pelo Dunga. E ele não tá aqui também, né. Aparentemente, é a mesma seleção, ó. Certinho, os mesmos jogadores daquele fatídico dia onde a Holanda nos eliminou. Esse Fabiano toca aí pro Robinho. Chamou de tabela com o Michel Bastos. Já tem passagem. Ufa, mano. A defesa da Holanda tira. E o jogador realmente se machucou. O Van de Varte, véi. Tá lesionado. Só pra quem não tá ligado, o Brasil tomou uma virada, né. Perdeu por 2x1. Começou com o gol do Robinho na assistência do Felipe Melo. Mas depois a Holanda virou com duas falhas de Felipe Melo e Júlio César, cara. Foi muito triste. Pegamos, hein. Olha o Braza. Aí o Kaká pra tentar o giro caiu. Não foi nada. Literalmente nada. E esse lançamento pode ser tudo pra Holanda. Vai, Van Persie, some daqui. Van Brankhoenst tentou bola. Aí o Robinho e o Sneijder, né. Os principais jogadores daquela partida pra Holanda. Van Persie já recebe. A Holanda chega. A batida vai longe. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto, 0x0. Não conseguimos finalizar. E quase tomamos um gol no contra-ataque com o Van Persie, né. Vamos lá, Lúcio. Já domina ela pro Braza. Sai com o Elano. Fintou bonito. Kaká. Felipe Melo. Vamos lá, Robinho. Dispara, cara. Dispara pra eu tocar. Isso. Agora, esse é o momento, mano. Esse é o lance. Robinho. Preparou. Rolou. Michel Bastos. Não tem ninguém ali no meio pra finalizar. Volta a jogada com Gilberto Silva. Tá todo mundo marcado. Aí o Michael. A gente mantém uma boa posse de bola. Tem enfiada de Luiz. Fabuloso. Cara, cara. A gente perdeu a chance. Mano, melhor jogada do time até agora. A Holanda tenta achar uma brecha aí. Van Bronckhorst. Passou e passou facinha, hein, cara. Olha a Holanda de novo. Cruzamento. Juan. Tenta atirar. Consegue. Mas volta de novo pra eles. De Jong pro Snyder. Olha o Kaká quase tomando essa no bote. Vai de novo, Braza. Vem no carrinho pra tentar também, ó. Van Bronckhorst. Lúcio. Isso que é um carrinho, hein, velho. Isso que eu chamo de carrinho. E o Lúcio vai fazendo o que ele fazia nas copas. Que era literalmente se mandar pro ataque com a posse de bola. Ele era muito doido. Bola pro Kaká. Já gira. Prepara. Mandou o canudo. Mas tava impedido. E acaba o jogo. Vamos pra prorrogação. Vamos pros pênaltis. Já vamos aí pra disputa de pênaltis. Olha só, a gente vai ter que bater com o cara senta pra baixo. O Fabiano, o Luiz Fabiano, o Robinho, o Cacau, o Elano e o Felipe Melo. Caraca, Felipe Melo pra decidir, hein. Vamos lá com o fabuloso, então. É o artilheiro, é o centroavante do time. Cobrança de segurança, pai. Mandamos no meio. 1x0. Quem vem? É o ídolo holandês. O artilheiraço meteu um golaço na Copa de 2014 de peixinho, né, velho. Foi sensacional. Aí o Van Persie. Pegamos. Pegamos. Achou que eu não ia pular, né, danado. Robinho na cobrança agora, hein, rapaziada. As faces eram bem maneiras, né. Pés 2011, cara. Robinho nela. Preparou. Mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Snyder. Vamos pegar. Vamos lá, Julio. Vamos lá. Caraca, mano. Eu jurava que ele ia mandar no meio de novo. Véi, é o Kaká agora, hein. Tem que caprichar. Kaká na batida. Pegou nada. Bateu no pé dele e entrou. A gente tirou muito pouco, né, cara. O sistema de bater pênalti aqui é muito insano, velho. É totalmente diferente. Eu não tô conseguindo pular. Eu tentei ir naquele canto. Agora que eu tô vendo. A gente não tá conseguindo, literalmente, pular no lance. Vai o Elano na bola. Batemos no canto. Não tão no canto. Sistema bem difícil. Vou ser sincero. Quem jogou aí o Pés 2011, deixa nos comentários. Vamos lá. Cara, como que pula, velho. Não tô conseguindo pular. A gente vai ter que dar sorte do cara sempre bater ali no meio. Porque, velho, os pênaltis aqui são meio cabulosos. Bati no cantinho com o Felipe Melo. Último pênalti. Eu não tô conseguindo, literalmente, eu não tô conseguindo pular. Consegui agora. Não sei como. Mas a gente também não pegou o pênalti. Acho que tem que segurar o bolinho aí pro lado, velho. Gilberto Silva. Vai, Gilbertão. Vai, Gilbertão. Isso, cara. Os goleiros também, vou te falar, né. Os goleiros são bem bizarros aqui no jogo. Capricha. Pega, Júlio. Pega, Júlio. Ah, agora não pulou. Agora ele não quis pular. Velho, difícil, hein. Sétimo pênalti já. Michel Bastos. Tô batendo só no canto baixo. E o goleiro tocou, mas a bola entrou. Ah, sorte, sorte. Pega agora, Júlio César. Pega, como que pega? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Não pula o danado. Difícil, cara. Difícil. Maicon. Oitavo pênalti. Daqui a pouco vai chegar nos goleiros. É o oitavo? É. O oitavo. Ah, vai novamente segurando pra baixo. Agora deu ruim. Agora deu ruim, cara. Oitavo pênalti. Eu não tô conseguindo pular com o Júlio César. Vamos ver. Acabou. Acabou, cara. Brincadeira. É meio bizarro. Mas é meio bizarro. É muito bizarro. Eu vou ter que aprender a pular melhor aqui no jogo. Mas é isso, né? Fazer o quê? Aqui não tem reset. Próximo vídeo a gente pode tentar novamente fazer essa trajetória jogando contra todas as seleções que nos eliminaram até chegar à última que é a Croácia. Onde vai ser a grande final. E se a gente ganhar, a gente levanta a taça. Tamo junto sempre. E até a próxima. Deixa aí nos comentários se vocês querem uma revanche. Tchau.